E aí galera, estamos começando o início da segunda expedição Grupo Gama, estou aqui com o Andrei Terada, o Arley Bueno, o Márcio Freitas, ali está outra turma e mais um barco aqui, o outro já subiu na frente. E vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. É por aqui né Andrei? Não, pra cá, vai lá. Tá doendo. Aqui a pilota com a mão no bolso, olha lá, mão no bolso, braço para os arcos. Cadê o piloteiro? Cadê o piloteiro? Praticar a pilota, pra cá, pra cá, olha lá, olha, olha, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Só achar que ainda deu alguma cagada ali. É nóis moçada. Aí galera, nem começou a pescar aí o Julio Velho já engatou no... Já engatou num aqui ó, no Corico. Ó a bicudinha, a bicudinha, a bicudinha, a bicudinha, a bicudinha, a bicudinha. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. E aí, tá ligado. Vai soltar, vai. Vai soltar, vai. Vai soltar, vai. Aí garoço! Praticada. Vá, 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 vá. Quer Ya terra tem que Ater. Aqui. Entrei. segura aí que eu vou fazer uma foto aí garoto vai para a vida bonitona agora remessa aí vamos lá é galera chegamos nas nossas instalações turma já tá aí se tá se acomodando aqui é o localzinho que a gente vai que a gente vai pescar uma piscininha aí para para dar uma uma brincada uma refrescada água tá meia verdinha mas assim que é bom e é o rio e ali é que nós vamos pescar lá achar um lago aí para dentro e boa partiu E aí E aí E aí E aí E aí e o caramba pegou bonito meu irmão vem cá garoto vem cá garotinho vem cá 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 desse lado desse lado esse lado cadê você Oi rapaz que gigante cara esse é grande caramba meu irmão esse é grande mesmo caraca esse é esse é um dos grandes gente meu olha o tamanho desse cara olha que lindo caramba meu e para cá garoto olha 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 a coloração nossa caramba e olha nossa vem cá vem cá olha olha que peixe lindo cara que lindo 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 que coloração beleza eu olha é uma recognised um incrível eu não tem cara cara pegar outro vem cá garoto em cara vem cá abrir a boca rapaz E aí garoto Olha que lindo cara que lindo que lindo olha só que peixe lindo e olha a coloração desse peixe olha a coloração desse peixe e olha que peixe lindo 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 e olha a coloração desse peixe vamos soltar solto já tá solto calma agora eu vou segurar com a mão eu vou te segurar com a mão olha aí que peixe lindo 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 ó e soltar ele aqui ó olha só calma rapaz vai embora garoto toca aí ihihih show cara que peixe forte um peixe forte show 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Pegou. Nossa. Vem cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Não, 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 não. Não, não. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Sai do pau. Sai do pau. Nossa. Vem cá. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Ih, rapaz. Que força, meu. Que força é essa, cara? Cara, que peixe forte, velho. Vem cá, vem cá. Ó. Rapaz do céu, cara. Muita força. Muita força. Muita força. Olha, lindo, lindo, lindo mesmo. Que peixe lindo. Vem cá, gente. Calma aí. Calma aí. Pra gente não machucar. Estregar as varas ali. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Calma. Aí. Caramba, meu. Que peixe velho bruto. Vou te soltar aqui. Aí, ó. Olha aí que cara lindo, ó. Olha só que peixão. Lindo, 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 lindo. Vamos soltar esse cara. Calma. Calma. Vou te soltar aqui. E vou te soltar assim pra não machucar. Aí, ó. Viu como que é fácil? Vai, garoto. Vai lá. Vai. Vai lá. Ó. Vai, toca aqui. Vai lá. Ehehe, garoto. Show. Show, show, show. Ó. 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 pegou, nossa, vem cá, vem cá garoto, vem cá garotinho, vem cá garotinho, vem cá, vem cá, vem cá para o espinho não, vem cá garoto, escapou no salto cara, que loucura, que loucura, que loucura, caraca meu irmão, você viu isso, que doideira pegou, nossa, nossa, rapaz, vem para cá, vem para cá, vem para cá, sai da galhada, sai da galhada, que força cara, olha ali, o outro arrebentando as piabinhas, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, cara cara que é mesmo com brilho cara vem cá garoto vem cá garoto tem nossa nossa que força cara que força que força que for tu a escapou aqui cara o que merda meu e vamos tentar de novo a nossa agora pegou pegou e tá vindo para cá sai desse pau esse galho não caramba ele vai para o galho ele vai para aquele galho deixa ele correr mais pra lá que se ele entrar nesse galho eu tô enrolado para lá vai para lá vai para lá e isso agora vem agora vem vem brigar no limpo vem brigar no limpo garoto vem brigar no limpo vem brigar no limpo vem brigar no limpo vem brigar no vivo vem cá vem cá nossa que lindo cara vem cá vem cá vem aqui vem cá vem com a força desse cara o a força desse cara você você enroscou ali, caramba, peraí, peraí, peraí que nós vamos brigar no limpo, rapaz, vem brigar no limpo, vem cá garoto, olha que lindo cara, olha o tamanho desse borboleta, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, vem cá que você tá, tá tudo enroscado aí, soltou, agora sim, agora sim, ué, vem cá garoto, garoto ia, cara, tá na perninha de grilo, tá na perninha de grilo, tá na perninha de grilo, vem cá garoto, vem, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, vem cá garoto, vem cá, vem cá garotinho, olha só cara, que lindo meu, olha na perninha, na perninha, olha, ficou preso na perninha, vou até soltar com a mão você, então, só ficou uma perninha aqui, eu ia sem chacoalhar, aí, pronto, tá solta, ó, tá solta, olha, olha que peixe lindo, aí, ó, calma, olha aí, peixe lindo, ó, que lindo, lindo, que coisa linda, vamos soltar, vai, vai embora, vai, vai embora, rapaz, que show, cara, que show, olha a bagunça, olha a bagunça que ele fez aqui, olha a bagunça que esse cara fez aqui, caramba, meu, caramba, que top, que top. Tem um buraquinho, caramba, cara, não pode, olha, olha que força, cara, olha que força ele tem, que peixe lindo, cara, vem cá garoto, vem cá garotinho, vem cá. Rapaz, caramba, 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 muito forte, é muito forte, nossa, é muito forte, é muito forte mesmo, olha, cara, olha que lindo esse cara, olha, olha as pintas desse aqui, cara, que diferente, vem cá garoto, vem cá garotinho, vem cá garoto, vem cá garoto, vem cá garotinho, vem cá garoto, vem cá que esse eu quero te mostrar. Vem cá, vem cá, vem cá, que esse eu faço questão de te mostrar, vem cá, garoto, vem cá, garoto, caramba, cara, olha as pintas desse peixe, cara, olha, olha, olha as pintas desse aqui, cara, que linda, 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 que linda, cara, que show, que show, vamos soltar, caraca, meu irmão, caramba. Olha, olha só esse cara na água, olha aí, olha galera, olha as pintas desse, que lindas, vai, show, caramba, meu irmão. Nossa, pegou, caramba, caramba, meu irmão, caramba, que merda, que merda foi essa, frouxolinha, caramba, que merda foi essa, cara, passou por cima da galha, O que é isso, o que é isso, o que pegou aqui, o que pegou aqui, ah, borboletinho, foi tu, né, borboletinho, vem cá, garoto, vem cá, soltou, tá bom, rapaz, eu achei que fosse uma, uma jatuba. Companheirinho, arrastamos ele lá do rio, até aqui, e agora vamos dar uma descansada, aí, show de bola, vamos correr ali, ver se a gente consegue ver o pôr do sol, Vamos lá, acho que os caras tão vindo ali, 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 Olha lá, tem um maluco ali, pouca gente, os caras tudo ali. Olha os caras lá. Olha lá, os caras acabaram de chegar aí, da pescaria e eu já tô aqui. Eu já tô aqui. E eu acabei de chegar. E vamos que vamos. Galera, olha a raposinha. Olha só que legal. A galera tá ali fazendo churrasco e a raposinha, olha aí, vem pertinho. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Que show, que show. E o churrascão ali, ó. Eu vou descer lá embaixo, porque eu preciso pegar o isopor que tá lá dentro do barco. Meu caiaque tá ali, ó. Aqui é a nossa hospedagem. Vamos lá. Vou fazer o vídeo pelo celular com a lanterna, até pra poder testar. Tchau. 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 Tchau.